E a partir de hoje em Prudente está liberada a quarta dose da vacina contra a Covid para pessoas com mais de 18 anos. Falando então em saúde, essa imunização é realizada em 28 unidades de saúde das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. As pessoas, portanto, devem apresentar documento pessoal e carteira de vacinação. A quarta dose é indicada para quem recebeu a aplicação do primeiro reforço há pelo menos 4 meses.